E aí galera, beleza? Pessoal, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês galera O pior jogo do mundo galera, sim galera Qual o nome? Call of Free Sim galera, Call of Free Uma mistura de Call of Duty com Free Fire Cês imaginam o que vai dar nisso? Então galera, o jogo Ele é um Battle Royale Como funciona? Ou seja, cai no mapa Contra bots, cara Só que tipo, o jogo é totalmente offline Imagina um Battle Royale offline Sim galera, os caras fizeram Isso mano Eu vou mostrar isso pra vocês Como vocês vendo aqui, o jogo é cheio de propaganda galera Aqui embaixo aqui, onde tá piscando aqui ó É um Watch Video, o Unlock All É, pra você assistir propaganda Você vai ganhando dinheiro pra você Comprar armas Cara, mas imagina um jogo Ruim galera Você imagina o que se passa na cabeça de uma pessoa E pensar assim Eu vou juntar Call of Duty com Free Fire E vou criar um jogo foda, né? Não galera, os caras criaram um jogo horrível Então, galera Vou mostrar isso pra vocês Vou mostrar isso pra vocês Olha isso mano Cara Olha esse jogo galera Eu tava vendo Cara, eu achei esse jogo por acaso Eu vi no grupo do Facebook também Postaram lá E eu resolvi trazer pro canal, né? Um negócio bem diferente Mano, olha isso Olha isso Cara, você nem consegue mexer na tela, cara O controle às vezes não responde Eu vou cair Eu já joguei aqui Eu vou cair direto onde tem uma arma Que eu sei onde tem uma arma Já dá até Cara, olha Mano, olha isso galera Eu não tô conseguindo mexer na tela ainda, tá? Vai ter que Agora sim Consegui mexer, cara Tá Aí aqui, ó Nesse canto aqui A gente tem o mapa Move Que é onde eu tô mexendo Vocês tão vendo aqui, ó É onde você controla a queda E o tanto que ele anda Aqui, ó Se eu botar pra baixo Ele vai descer rápido Então aqui a gente vai cair aqui na frente Que é onde tem uma arma aqui Pra gente matar os bots Mas galera Mano, o jogo já crashou, velho Ai meu pai do céu, velho É só pra rir Vamos reiniciar aqui de novo, galera Não, podia tá Replay ali Ah não, cara Replay ali Ia dar certo Vamos tentar fazer a segunda jogada, galera Cara, o jogo é totalmente horrível, cara Só Eu fico imaginando o que passa na cabeça de um ser humano, cara Do nada ele tá em casa Fala assim Ah mano, vou criar um jogo E crio uma merda dessa, velho É muito sem lógica, cara É muito sem lógica Eu vou tentar cair longe da casa ali de novo Cara, e tem uns bugs muito engraçados, cara De você pular, perder alguma coisa Ficar mostrando o rosto dele através Mano, é muito bizarro o jogo Muito bizarro mesmo, galera Eu tô trazendo esse jogo só pra zoeira Só pra não deixar o canal parado Eu nem ia postar nada hoje Cara, eu nem tô conseguindo Ah, agora a gente conseguiu mexer aqui Mas nem apareceu o joystick Não tá, cara Tô travado o negócio, ó Vamos tentar cair aqui logo Foi só tentar começar a gravar o jogo O jogo crashou, galera Eu não tô conseguindo fazer mais nada Você vê o quanto esse jogo é ruim, mano Aí, galera Foi Deixa eu ver Deixa eu me localizar aqui Nossa Ah, já até achamos uma caixa aqui, ó Com itens Mas a gente só tem uma faca Tem uma roupa aqui também, mano Cara, deixa eu me localizar Ah, tá, beleza Aqui tem uma piscina Mas eu nem sei, cara Que lugar é esse aqui Onde foi que eu fui cair, mano Tá, beleza Eu já tô me localizando Eu vou só achar aqui uma Ai, que cara da mãe Achar uma arma aqui Mas, galera O jogo é muito bizarro, mano Eu fico Eu fico imaginando O que se passa Na cabeça de uma pessoa Fazer um jogo desse, cara Ali tem uma arma ali, ó Eu vou pegar Pra gente tentar matar um bot Que eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona o negócio Mas, cara Vocês estão vendo O negócio é muito bizarro, galera Muito bizarro Eu vou Tem umas partes Que você tenta pular Perto de alguma coisa A cabeça do cara some Ou os olhos aparecem Em cima da cabeça Mano Bizarro Exatamente bizarro o jogo Então poderia até entrar, né O recorde de pior jogo do mundo Esse aqui ganha, galera E olha que eu já joguei bastante Jogo ruim Deixa eu ver Calma aí, calma aí Beleza Ah não Isso é uma máscara, né Então, galera Pegamos as armas aqui, ó Deixa eu ver aqui Se eu consigo fazer alguma coisa Que ele me mostra pra vocês Como é que não funciona Quando a gente pula Perto de alguma coisa, cara Agora ele não quer Ah, tem um Tem um bot bugado aqui, cara Cara, não tá funcionando, ó Vocês viram isso, cara? Vocês Cara, tá muito bugado, mano Calma aí Que eu vou tentar bugar aqui de novo Ai, eu vou morrer, cara Ai, não Tá caindo lá Deixa eu matar esse bot, galera Cara, o jogo não se mexe, mano Olha isso, velho Você não consegue Movimentar a câmera, mano Conseguimos matar o bot Cara, se fosse Um jogo contra pessoas, mano Você tava ferrado, velho Ai, mano Cara, não tô conseguindo bugar aqui Pra fazer os... Cara, vocês... Olha só Eu nem consigo andar, mano Aqui, galera Olha isso Olha isso, cara Calma aí, calma aí Mano, olha Olha a cara do bicho, velho Cara, olha isso aqui Mano, o jogo é bizarro, galera O jogo é muito bizarro Olha isso, mano Galera, parei Vou encerrar o build por aqui, galera Eu só queria mostrar pra vocês mesmo Lembrando que o jogo tá disponível na Play Store O jogo é pequeno, cara Se não me engano é 150 MB Então Dá pra vocês baixarem Mas mesmo assim O jogo não consegue rodar, mano O jogo crasha em tudo, velho Temos outros itens aqui Então, o jogo é totalmente offline Se vocês quiserem conferir Eu vou deixar o link aí pra vocês baixarem Beleza? E é isso aí, galera Não se esqueçam de se inscrever no canal E vocês não perderem Uma novidade como essa aqui Beleza? Não se esqueçam de deixar o like Pra ajudar E compartilhem também o vídeo com os amigos Então é isso, galera Valeu Tchau 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 Tchau